Olá, meus queridos, a paz do Senhor, o Ericklis Soares aqui, mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é interessante. Nós vamos aqui ver o fruto do qual o batismo já gerou na vida da Tami Miranda e da sua parceira. Se não me engano é a Andressa, não me lembro o nome da parceira dela. Mas é um fruto. Para nós que dizemos que esse batismo não ia dar fruto nenhum, já está dando fruto. Quero ser breve aqui. Quero ser muito breve aqui. Então já compartilhe, já comenta, ative o sininho na opção todos que eu aguardo você aqui. Então vamos lá. Qual foi o fruto? Esse vídeo é bem rápido e eu creio que é o último vídeo falando desse assunto. Qual foi o fruto que o batismo de Tami Miranda na igreja de Lana Holder causou? Qual foi o fruto que está sendo gerado agora através desse batismo? É um fruto maravilhoso. Eu te digo que é uma grande evolução. Então vamos lá, vamos saber que fruto é esse. Elas deram uma declaração interessante que diz que a partir do momento que elas foram batizadas, que elas não mais iriam ter relações a três. Não mais fariam sexo a três. Tem que falar pausado porque o YouTube vai... Então vemos aqui que elas têm o costume de se relacionar a três. Ela, a mulher, a suposta mulher dela e mais uma, ou mais um, nunca se sabe. Então o que elas declararam era que não iriam mais fazer isso, que estava tirando a terceira pessoa dos relacionamentos íntimos dela. Então nós podemos já considerar isso uma obra do Espírito, fruto do Espírito? Queridos, falando em fruto do Espírito, eu vou ler um pedacinho. Não estava planejado, mas eu vou ler. Eu abri a Bíblia, não planejei isso aqui, deixei a Bíblia aberta, eu vou ler. Em Gálatas 4, 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longaminidade, begnidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é as obras da carne? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, olha, você vê que tem um amparo bíblico aqui. Isso não é uma obra do Espírito na vida de Tami, não é uma obra do Espírito na vida, não do Espírito Santo, não é uma obra na vida delas que está acontecendo. Porque se elas acham que depois que ela batizou, ela tira alguém, mas uma terceira mulher do seu relacionamento íntimo com a outra ali, é uma obra do Espírito, que já é uma grande mudança, ela está redondamente enganada, eles estão perdendo o seu tempo. Porque quando elas não reconhecerem que a prática do homossexualismo é pecado, o Espírito não vai trabalhar. Porque onde a obra da carne habita, a obra do Espírito não. Se você é amigo da carne, você se constitui inimigo de Deus. Se você é amigo do Espírito, você não fará as vontades carnais. Então, você é inimigo da carne. Então, enquanto ela estiver fazendo a vontade da carne, nos seus bel prazeres e deleitos, nas suas, como se diz aqui, que eu esqueci a palavra, nas suas lascivias, nos seus desejos que não são refreados, dos seus desejos acelerados, desejos esses carnais e pecaminosos, enquanto elas vão abandonar esse desejo, infelizmente estarão nadando de braçada contra o Espírito Santo de Deus. E isso nunca será uma obra do Espírito. Nunca será. Tirou alguém, não, eu, para fazer minha culpa, já não mais terei relações a três, mas sim a dois. E qual é o relacionamento a dois? Uma mulher com outra mulher. Então, já não seria pecado, porque eu retirei a terceira pessoa do meu relacionamento. Lana Holden, dando uma declaração, eu acho interessante, que ela fala que Deus não se agrada de relacionamento aberto. O que é um relacionamento aberto? Relacionamento onde tudo é liberado. Você pode ficar com quem você quiser, etc. Esse é o pecado do relacionamento. Então, eu me relacionar com um homem não seria pecado. Você, sendo mulher, se relacionar com outra mulher não seria pecado. A visão espiritual dessas pessoas estão cegas, estão cegadas. Porque o Deus desse século tem cegado essas pessoas para não entender, ou entendendo, não falar a verdade, deturpar para que outras pessoas, assim, acreditem nas mentiras contadas. E mentira contada, por muitas vezes, se torna realidade. Enquanto o povo não tiver curiosidade de estudar e ler a Bíblia, serão, sim, enganados. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, rápido e objetivo. Deus abençoe.